Evandro, nesse bloco aqui nós vamos continuar falando daquela decisão lá do STJ e agora nós temos aí alguns desdobramentos, uns positivos, outros negativos, vamos trazer desdobramento positivo porque é o que embasa o serviço policial dos guardas civis metropolitanos e dos guardas municipais como um todo. Vilar, só para reforçar o que nós já estamos falando por diversos programas, chega a ser chato, mas é necessário, vamos passar um vídeo agora e depois vamos fazer uns comentários sobre esse vídeo, Vilar. Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de Marcos Vinícius Carvalho da Silva por ter cometido crime de tráfico. Apesar do doutor já ter colocado ali que estipulou a fiança, a defesa se manifesta em sentido contrário, até porque o crime é inafiançado, segundo a Constituição Federal. Então, primeiramente, a gente aponta que o indiciado foi abordado pela Guarda Municipal e conforme o entendimento do recente do STJ, o HC 705457 de São Paulo, os guardas municipais não devem exercer a retribuições destinadas a policiais militares e civis. Então, nesse sentido, não poderia ser feita a abordagem em revista do Marcos, o que torna a prisão em flagrante ilegal. Doutor Eduardo, para o Ministério Público, por favor. Pela manutenção da decisão, até porque o vídeo da defesa vai contra o interesse do próprio cliente. Como fala, quem não sabe o crime está acertando, é um pedido que vai de encontro ao direito do cidadão. Isso já está mais que pacificado nesse curso. E essa decisão rejeitada não possui qualquer efeito populante, ou é um processo isolado. Logo, não merece qualquer guarda com o pedido da defesa. Até porque o que se faria com a droga, então? Devolveria o próprio dado? Qual se, então, o destino da droga preventiva? Logo, por isso, você já mantida a decisão, até porque o pedido da defesa vai contra o que diz o Estado Democrático de Direito. É a ligação. Bem, doutores, então, quanto ao primeiro pedido de relaxamento, a minha decisão é a seguinte. Não há como se acolher o pleito da defesa. Primeiro porque as informações nos autos, embora não ouvidos os PRFs, dão conta que o detido teria se evadido após uma tentativa de abordagem da Polícia Rodoviária Federal, a qual indicou a guarda municipal e as equipes policiais aqui de Campo Largo as características do veículo que teria se evadido. Dessa forma, é plenamente possível a abordagem quando a afundada suspeita, em razão da fuga, já outrora empreendida. Então, não há como se acolher a tese de que a guarda não tem competência para fazer a abordagem, porque em casos como o que a senhora analisa, como já dito, a abordagem foi feita após uma afundada suspeita em razão de fuga anterior. Demais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, a decisão prolatada pelo STJ não tem efeito vinculante e este juízo entende que cabe sim à guarda municipal atender também as demandas da população, podendo inclusive realizar abordagens. Bem, Vilar, o vídeo é uma audiência criminal, penal, na cidade de Campo Largo, no Paraná, onde um preso cometeu crime de tráfico de drogas e foi preso pela guarda municipal da cidade. E vocês viram muito bem, a advogada tentou alegar a decisão do STJ, aquela decisão que não tem efeito vinculante, para que fosse relaxada a prisão daquele criminoso. O promotor da cidade falou, não, aquela decisão, de novo, corrobora, não tem efeito vinculante, não tem efeito vinculante, corrobora, que a gente vem falando desde o início, aqui no Cidguardo de São Paulo, a Regiane, pela Fenaguardas, também fez uma exposição muito boa com o convidado lá, explicou que não tem efeito vinculante, e o promotor da cidade falou, realmente não vincula. O juiz, por sua vez, confirma que a prisão... Matelou, fica preso. Fica preso. A prisão feita pelos guardas municipais da cidade foi legítima, foi legal e foi necessária, né, Vilar? Exatamente. E aí o que a gente pode ver, né, esse vídeo deve estar circulando aí nas redes sociais, né, que o que ratificou é a condição de guarda municipal prendeu em flagrante. Então, prendeu em flagrante. E aí ainda tenta dizer lá que aquela quantidade de droga, não sei o quê e tal, mas o juiz é muito claro. O autor, né, ele se evadiu da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal notificou tanto a guarda municipal quanto as outras polícias estaduais, né, e a guarda municipal, então, localizou, né, através das características, e efetou a abordagem e a prisão em flagrante, né, e aí foi ratificada a voz de prisão em flagrante. Nós vamos colocar aqui uma imagem, o Evandro, de uma decisão do Ministério Público sobre uma prisão feita por policiais militares, em que o autor, né, o réu, teve a prisão relaxada. Ministério Público. Ah, Ministério Público. Nem acatou a denúncia. Então, o que acontece? Com base em que a prisão não foi feita em flagrante delito, né, o promotor, pra não causar um hecatombe na segurança pública, ele não fez igual lá o ministro do STJ, dizendo, olha, a guarda não tem poder de polícia. Porque, na prática, se ele relaxou a prisão feita por policiais militares, quer dizer que os policiais militares, naquele momento, naquela ação, não tinham poder de polícia pra executar aquele formato de prisão. Só complementando o que você falou, Vila, relaxamento de prisão, pessoal, quando o juiz acata o relaxamento da prisão, ele tá dizendo o quê? Aquela prisão foi ilegal. Exato. Então, os policiais militares, segundo lá o promotor, Ministério Público lá, fizeram uma abordagem, né, ilegal. Obviamente que isso aqui a gente é contra, realmente tem que tirar criminoso da rua, mas são decisões que estão pipocando. Vila, já que você falou disso aí, vamos colocar também uma notícia aqui no estado de São Paulo, que é o D-Inter, se a gente estiver enganado, D-Inter, né, que é da Polícia Civil, D-Inter 7, olha que coisa, uma das delegacias regionais, né, da Polícia Civil, do estado de São Paulo, da região de Sorocaba, se a gente falar bobagem, tá aqui na imagem, né, falou que não é pros delegados lá, as delegacias, solicitarem apoio para os guardas municipais. Então, aí eu faço a seguinte pergunta. Primeira coisa, a Polícia Civil tem condições de continuar o trabalho dela sem o apoio valoroso dos guardas municipais da região? Acredito que não. Segunda coisa, me desculpa o delegado que deu essa ordem. O senhor tá pegando uma decisão, uma decisão, que é um entendimento de uma turma e tornando regra, dando efeito vinculante, o senhor tá equivocado, doutor. Até porque outros delegados, temos até um vereador aqui em São Paulo, que é delegado, se posicionou contra, rechaçou o vereador, delegado Palumbo, mas é um delegado nessa região que tá criando o caso. Também ontem eu tenho um colega meu, o Michael, aqui da Guarda de São Paulo, conversando com ele, ele me citou uma situação que tá ocorrendo também nessa região, onde alguns delegados lá estão dizendo que se os guardas prenderem, as autoridades lá vão criar caso pros guardas. Na boa, meus amigos que fizeram essa afirmação, sei que é verdade mesmo. Ninguém vai criar caso, tem que cumprir a lei. Exato. A lei tá vigente. Não é porque um ou outro magistrado entendeu, ou porque a imprensa deu efeito vinculante a essa bobagem dessa decisão do STJ. E decisão essa que também foi detorpada pela imprensa. É o STI, então, superior ao tribunal da imprensa. Da imprensa. É outra, acho que a quinta, terceira ou quarta esfera do judiciário brasileiro. Verdade. Então a gente precisa ter calma. Exatamente. Você agente público, você delegado, vamos pensar um pouquinho melhor aí, o que você tá causando mal pra sociedade da sua região, tá? Então nós vamos tentar, Evandro, né, conversar com o delegado-geral de polícia, né, seja o Sindiguarda, seja a Fenaguarda, né, aqui em São Paulo, pra que isso não aconteça, pra que haja uma orientação, né, uniforme, de cima pra baixo, né, pra cumprir. Se é flagrante, então vai lá e vai lá e registra o flagrante. se o delegado não vislumbrou o flagrante, se o delegado não vislumbrou o flagrante, então ele vai tomar as medidas que ele tem que tomar lá, e se o guarda se sentir aviltado ali no seu direito de trabalhar, porque a verdade é essa, é o seu direito de trabalhar, não tem problema, tem corrigidoria pra todo mundo, né? Tem corrigidoria pra guarda, tem corrigidoria pra polícia militar, tem corrigidoria pra polícia civil, tem o Ministério Público, né? O que nós guardas precisamos saber é que nós temos que trabalhar estritamente dentro da lei. Então tem a Lei 13.022, aplique-se a Lei 13.022, percebeu lá que tá rolando a má vontade, pede pra colocar no boletim de ocorrência, conforme a Lei 13.022, né? Ó, doutor, tô saindo daqui, tô indo na corrigidoria. E aí cada um que se explique na sua corrigidoria, não é verdade? Vilar, a gente vai colocar no link, no descritivo aqui do nosso programa, o link do vídeo que nós estamos explicando, mostrando a legislação pertinente ao que o Vilar tá falando. Exato. Na Lei 13.022, do SUSP. Também vamos disponibilizar a explicação também feita pela Regiane, da Fena Guardas. Também é muito bom pra enriquecer. Pra você guarda, ter segurança. Porque você não tem que... Desculpa o vocabulário, às vezes. Ficar engolindo o sapo em delegacia por causa de um investigador que às vezes nem tem um delegado. Não são todos, óbvio. É aquele cara que tá com manhã. Temos que ressaltar. Claro. Situações pontuais. Bom, pontuais. Mas quando você pegar aquele cara, meu, não tá muito à vontade de trabalhar, você tem que, pelo menos, tratar de igual pra igual. Autoridade policial e delegado sem problema nenhum. Mas a autoridade policial é um servidor público assim como você. Regido por lei. Sim. Tem que cumprir a lei também. Obrigado. 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 Obrigado.